O que é isso? 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 Ok, entendi tudo Certeza? Certeza, absoluta Os maus fazem inglês Eu sou o burro da época Eita Esses foguetes aqui em casa É cada um segundo Só quando você está aqui Que parece que eles veem Eles falam, eles estão gravando Então vamos ficar quietinho Tá entrando aí o Lelê? Demorou Mentira, o Osvaldeira Tá na frente do Lelê Ele não é o nível mais baixo Não é o level mais baixo Você vê o Lelê joga Joga e ainda está no 22 Ele é inferior ao Osvaldeira Que joga há menos tempo que ele Que vergonha O Lelê não está feliz galera Eu acho que Na corrida ela sobra pra gente Não, não Engraçado que o Gabriel fala tanto Que ele chora pra jogar Sendo que não tem nenhum computador Pra ele jogar Ih, rapaz Ô, louco Você é pior que esse Playstationzinho Só que essa internet me churuca Ô, louco, bicho Bora, Lelê Tô entrando, essa desgrama não vai Bora, bebê Lelê vai trocar o PS4, Lelê? Opa Ele falou besteira Vai trocar Como é que vai ser o negócio aí, né? Ele falou besteira de novo Vou levar aí pra você antes Amanhã Amanhã? Uhum Beleza Ele falou besteira de novo Cala a boca Você jogou em PC ou não, Gabriel? Não, eu falei que foi besteira Ah Se você pulou mesmo Desistindo, Joana Tô desistindo É Ah, já brinco o príncipe Tem Ah, então você vai ter que comprar o Uncharted 4 Vou comprar nada não Vai Vou não Vai Vai Te dou dinheiro Não, se eu dou dinheiro eu tenho Tá Assim Eu acho que o Lelê vai cair, velho Não é possível, mano Ah, o mapa é criado pelo jacabum Ah, então a jaca vai fazer tibum? Cadê? Ah, vai tomar no cu, velho Caiu, certeza Caiu, velho Caiu, com certeza, velho Caiu, com certeza, velho Ah, caiu, com certeza Vai, vamos jogando essa Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Não, repete a corrida pra você, Lelê É, dá join, dá join, Lelê Dá join A gente repete essa aqui Isso aqui deve ser legal também, mano Qual é o nome do seu canal? Beleza Eu já fui, mas eu não achei Deve ser que ele é o mais humilhado aí É, sem moto do nada? Tem moto do nada sim Ah, mas é só dessas motocross Começou Começou Uma motinha amarela também, velho Ah, uma motinha amarela ali, ó Isso aí não é desvantagem já aqui, né? Vocês estão vendo Olha eu ali atrás Nossa senhora Segura essa moto Meu Deus do céu Eu acho que eu devia ter pegado outra moto sem ser a Akuma Eu acho que eu devia pegar aquela de rali lá, velho Então, essa aqui não tá dando muito certo aqui, não Eu te joguei Meu primo Meu primo Para, Biel, tá gravando, gente Falei Segura Vamos, vamos Oh, mas que caramba, velho Carai Segura essa moto Puta que pariu Caramba Caraca, velho Vamos Não, água não, água não, água não É na água É na água, é na água, é na água É na água, beleza Não tem procura não Pô, cuida a maneira, velho Gostei já Acho que precisa ser moto de rali lá Não gostei de jogar com essa Akuma aqui não Então, eu também não tô gostando dela não, velho Aqui, mas Caraca, o que que voltou? Eu, eu perdi o checkpoint, velho Eu perdi o checkpoint, carai É, 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 cagou Eu sei, Oswaldeiro Tô aí, velho Tô por aí, né, Oswaldeiro Tô aí, pio Andando na floresta aqui Ai, bati, amém Não, velho Essa, se o Lelelo tivesse botado uma pinta Não dava pra jogar essa aqui não, velho Não, não, não Essa aqui é complicada mesmo, velho Essa aqui sem mapinha ainda não, né, velho Só tô olhando pro mapinha aqui, velho Eu tô trombando em tudo aqui Merda Nossa, mano Fala sério, pneu Na moral, pneu Na moral Na moral, pneu Na moral mesmo, velho Pra me parar, pneu Nossa, eu tô batendo em tudo, que viado Cê é louco, mano Pelo menos gosto dessas pistas de ralinho Nossa, na água não Não, boa Foi Caraca, velho Não Eu fui Eu fui Eu fui num susto ali, velho Cara, essa pista aqui é só susto, bicho É que essa moto aqui que a gente foi também não é a mais indicada não, velho Mais propícia Mais propícia Aí, ó Não perde mais, rapaziada Ai, caraca Ai, caraca Tô vendo os Valdeira aqui, ó Promete a câmera dele Ai, caraca Ô, Lelê Oi Conseguiu dar join noise? Tô entrando aqui de novo Beleza